Bancos em greve por uma semana, cerca de 60 agências de Jundiaí de portas fechadas para realizar qualquer operação financeira somente pelo caixa eletrônico, internet ou casas lotéricas e a pressão do sindicato rendeu uma nova negociação. Na última sexta-feira, a Fenaban apresentou uma proposta de reajuste de 8,5% e 9% nos pisos. Isso corresponde a 2% de aumento real para todo mundo e 2,5% nos pisos. Fora isso, teve algumas outras questões que foram negociadas, como por exemplo, pagamento de hora extras no Banco do Brasil, não pode ser mais compensado. Tivemos também uma valorização nos tickets, no vale-refeição de 12,5%, isso corresponde a 5,5% de aumento real. E na Caixa Federal, eles voltaram com a proposta de 4% de divisão do lucro líquido linear para todo mundo. As metas vão ser mais conversadas a respeito disso, saúde e condições de trabalho também. A proposta inicial do sindicato era de 12,5%, mas mesmo sem alcançar este índice, o presidente do sindicato acredita que as negociações chegaram ao limite com a Federação Nacional dos Bancos. A perspectiva que a gente aprove ainda hoje, assim como outros sindicatos do país, a proposta apresentada pela Fenaban, pela Caixa Federal e Banco do Brasil.